Olá! Estamos começando agora o programa Médios de Movimento de Você, Pensando a Dama. Estamos aqui em Nova Iguaçu, na academia Fitness, uma academia muito importante, né? Com vários aparelhos aqui, já já vamos estar conversando com o professor, o instrutor, com vários aparelhos, tá bom? E já já estaremos conversando com vocês sobre toda essa aparelhagem, essa parafrenália de ferro, que vocês, alguns até entendem outros, não, mas ele vai estar conversando aqui com a gente sobre todo esse assunto de aparelho, de movimentação, de exercício, tudo pra vocês, pra ficar tudo um pouco ensaradinho pra esse verão, tá bom? Já já! Bom, já é prometido, está aqui presente, não é o Romário que vocês conhecem, mas é o Romário, é o Romário que está, isso é o último, vítima da academia, com vocês, Romário, vai lá aí com a galera aí, com o pessoal da C4TV Web, o nosso convite, os nossos internautas, são vários, meio que não, o outro, o outro é o que é o que é o que é o Romário. Olha aí, Romário, o nosso funcionário, o professor de serviço, o serviço, o serviço de saúde, o nosso senhor. nossos contemporâneos aqui de Nova Iguaçu, e tem aluno até de Jacarepaguá, Barra, que trabalham aqui na Nova Iguaçu, que trabalham com a gente aqui, a gente está para promover saúde e interagir com o nosso ambiente. O Romário, ele está meio acanhado, mas ele vai se relaxar até o final da entrevista, ele vai estar mais solto, até porque tem muitas coisas aí para avançar para a gente. Romário, não mostra os aparelhos aqui, para que serve, aonde é que a gente pode estar fazendo, no caso, um bíceps. Um bíceps, vamos lá. Um bíceps a gente pode estar fazendo aqui, qual o técnico? Essa? O técnico é o técnico. Esse, variado de peso, grande, grande. A posição é essa? Isso. A posição dos joelhos, costura, e subida. Bíceps? Isso. E trabalha a costa. Vai mostrando os aparelhos e vai falando para que serve. Não é verdade? Todo mundo está sendo. Não quer ficar seladinho nesse dia, não? Isso. Esse é o aparelho da costa. Tem esse aparelho. Bom, esse é o puller. É o puller. É o puller? Fechado em puller, para costas. Tem aparelho para peito. Tem aparelho para peito. Tem que são esses aqui, ó. Vai ar. Esse é o reto, botão. Aparece, subindo no aparelho. Subindo no aparelho. Esse é o reto. Isso. Isso. Aí tem esse. Tem o inclinado. Tem o declinado. Tem o 45. do ciclo. Aí tem o ciclo. Em cima do ciclo azul. Ah, o... Isso. Tem o que? Apoiado. Ah, tá bom. Isso. 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 Esse é isso, mas é que tá até grande, né? Também vou ver se caminhar a musculatura de cima. E, além de outros aparelhos, a gente tem a qualidade de perna. Expensura, abitura também. A abitura, né? A abitura, né? Mas a frente também. Assim. E a abitura também. A parte posterior da perna. E agora a parte posterior da perna. E essa aí. E essa aí. E a abitura. 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 E a parte posterior da perna. E essa. Esses são nossos aparelhos. Já tem mais de lá pra frente de braço. Apoiado entre as esteiras, nas silvações altas, com o conjunto no máximo de cada esteira. Na verdade, é o mínimo, 30 minutos, 25, entendeu? Menos de 20, não adianta muito ter um metabolismo pra se acelerar após 20 minutos. Então a gente coloca de 20 pra cima, 25, 40, 30, dependendo do tempo do aluno, da academia e do objetivo. Só não ter um tempo muito grande, a gente coloca um pouco mais. Se o tempo for curto, a gente é de acordo com o horário dele. Entendi. Agora, é necessário, por exemplo, uma pessoa que perde uma certa distância. É necessário? É necessário? Dependendo um pouco de juizinho, sim. Se for que é atrofia e já vim correndo do aluno, não. Mas se a pessoa quer emagrecer, a gente põe mais uma esteira, põe um circuitozinho, põe um bolisnel, que é pra dar mais aquela queimada calorífica. E a questão de alongamento. Eu vejo muito nas academias, que a maioria dos alunos chegam de determinado lugar, e largam suas mochilas, põe seus aparatos lá direto pro tempo. Não fazem pra alongamento. E sei, o alongamento é adequado pós treino. É adequado o aquecimento, treino e o alongamento. Porque se você dá pra andar frio, é capaz de respirar. Entendeu? Por isso que eu te alongo com a pós treino. É adequado. Tá vendo, gente? Não se alonga antes dos exercícios. Se aquece primeiro a musculatura, pra depois fazer o trabalho e depois alongar. Isso. E se aquece primeiro a musculatura, é meio sumpirante e desejo a musculatura. É? 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 A gente vai fazer isso pra falar com a gente, mas não tem mais um pouco de tempo. Mas não tem mais um pouco de tempo. Mas não tem mais um pouco de tempo. Vai lidar com ela, vai ligar com ela, pois ele é um imitado. E se poder com ela, vai encaixar ela, vai ligar com a gente, pois ele é uma montagem. Muito vale, muito louca, a gente sempre me dá me desculpa, o que vai acontecer. Bora! Vai dar, 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 vai dar. Absoluti Fitness. Venha pôr seu corpo físico em ordem. Venha nos fazer uma visita. Temos professores habilitados para lhe orientar. Estamos em promoção de segunda a sexta-feira, das 6h às 23h, aos sábados das 8h às 14h. As informações 021 37 70 77 87. Zap Zap 21 98 145 4171. Venha malhar. Endereço é Estrada do Iguaçu, 310 Rancho Novo, próximo ao Royal. Professor Romário, Academia Absolute Fitness. Olá, nós estivemos em cima da sala, parece que é espinho. Me fala detalhadamente de cada palestra, de cada movimento, de cada exercício que o pessoal estava lá praticando, parece que é bem animado. O professor ficou meio, meio pergonhado, parece que o negócio vai aparecer no vídeo lá fora. Diz que é feio. Feio ninguém é, não é verdade? O negócio é nesse mercado. Assim como se trata o corpo, né? Fora, né? A mente e o interior, né? Claro, sim. Vamos, explica aí. Então, lá em cima a gente tem uma aula de uma hora e meia, que é um circuito que a gente faz. A gente começa no spinning, que é na bike, que vocês viram. Movimentos repetitivos, aceleração, diminui, aumenta a carga para subir ladeira, como fosse uma simulação, diminui a carga para acelerar. Vamos depois para o jump, que é aquela caminhelagem que eles estavam pulando. Abdominal, que tem o along com a gordura de coxonagem no chão. E depois a gente faz o funcional, que vai finalizar daqui a pouco o funcional. Funcional são exercícios também simultâneos para a perda de gordura. Simualmente fala que é para massacrar a gordura dos alunos para perder. Claro, o competente é, a gente também é um funcionista nosso da academia. E assim a gente vai trabalhando com a população. Agora, eu vou perguntar, muita gente procura academia, né? Os exercícios só para poder emagrecer. Agora, não sei que, não assim como eu, existe exercício, por exemplo, para ganhar massa muscular, para poder ganhar um pouco. Com certeza. E vários. Essa aparelagem toda que a gente usa para isso. Para ganhar de massa. A gente faz uma programação adequada para isso. Fazer avaliação física, tias pedidas. E eu monto um programa em cima da avaliação para ganhar de massa. Entendeu? O seu objetivo, eu vou procurar o máximo, passar para você. Que é o meu objetivo, é ganhar massa, né? A massa vai ficar um pouquinho mais forte. Sou muito magro, vocês não acham? Ou não? Fica aqui o caminho de vocês, não é verdade? Estamos aqui com o laboratório, absoluto, efetivo da academia para vocês, aqui na... Estrada Iguaçu. Estrada Iguaçu. Número 310, ao lado do Mercado Royal. Contato? 3770-7787. De novo? 3770-7787. 5 e 5. 5 e 5, porque nós estamos no Brasil. 21 e... 3770-7787. É isso aí. Mente em movimento, você pensando a dança. Todos os sábados, a partir das 20 horas, com vocês. Eu, Roberto Cristóvão e o Romário Academia Absoluta Fitness Academy. Tchau. 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 Tchau.